Amores do meu canal, então... Meu Deus, hein? Bom, o que é que vocês não pedem que eu faço para vocês muito, muito rápido? Então, pois bem, hoje eu trouxe aqui para dançar comigo... Luísa Sousa! Ih, galerinha! Vocês pediam o que é Lorena... Quem é? O que vocês não pedem? O que vocês não pedem que a Lorena não faz? E o Thiago Tau, gente! Não é isso, né? Gente, a coroa é do Thiago, tá? Tem um vídeo já no canal do Thi também com essa coreografia com o Lu dançando. Eu também quero me meter nessa onda aí que vocês pediam para eu gravar. Eu falei, vou gravar a coreografia oficial, tá? Que é do Thiago, junto com a Lu. E acesse lá para ver o clipe também, que tá lindo demais. Simbora dançar! Hoje você não me escapa, vou te confessar que tu me deixa pirada. Provavelmente você vem, provavelmente hoje tem. Posso dessa sua pegada, só de olhar pra mim você me deixa suada. É só chamar que você vem, é só chamar. A gente pega fogo, se entrega sem cansar. Tu beija meu pescoço, me faz arrepiar. A mão pelo meu corpo, adora se perder. Ninguém faz mais gostoso que você. Devagar. Assim. Devagar. Devagar. Assim. Devagar. Hoje você não me escapa, vou te confessar que tu me deixa pirada. Provavelmente você vem, provavelmente ele tem. Gosto dessa sua pegada, só de olhar pra mim você me deixa suada. É só chamar que você vem, é só chamar. A gente pega fogo, se entrega sem pensar. Tu beija meu pescoço, me faz arrepiar. Tua mão pelo meu corpo, adora se perder. Ninguém faz mais gostoso que você. Devagar. Assim. Devagar. Devagar. Assim. Devagar. Assim. Legenda Adriana Zanotto